Olá, humano! Esse é o vídeo de continuação sobre raios cósmicos, apresentado pela professora da USP Manuela Weck. Nele, a professora Manuela vai estar mostrando quais são as principais formas de medir raios cósmicos atualmente e também sobre quais competências são importantes para quem quiser estar indo para essa área. A técnica usada depende primariamente da energia que você pretende estudar. Em particular, o fluxo de raios cósmicos não é constante em função da energia. O fluxo de raios cósmicos, em particular, sendo o número de partículas por unidade de área de detecção, por unidade de tempo, por unidade de energia, por unidade de ângulo sólido. Como eu falei, esse fluxo não é constante em função da energia e é uma função que diminui aproximadamente com o cubo da energia. Ou seja, à medida que a energia aumenta, o fluxo vai ser sempre menor. Vamos fazer alguns exemplos, então. Se consideramos uma energia compatível com a massa do próton, o fluxo nesse intervalo de energia é da ordem de uma partícula por metro quadrado por segundo. Então, esse fluxo é abundante e, com o intuito de atingir uma amostra de dados suficiente, nós podemos usar detetores de área da ordem de metro quadrado, ou seja, razoavelmente compactos. Um detetor desse tamanho pode ser instalado em balões, que são em alta atmosfera, em satélites ou até na Estação Espacial Internacional. Um exemplo de um detetor que está atualmente em fase de tomada de dados e que tem como objetivo a medida de raios cósmicos nesse intervalo de energia, nomeadamente entre GV, giga-electrombot e tera-electrombot, é o detetor AMS-02. O AMS significa Alpha Magnetic Spectrometer. O AMS é, de fato, um detetor de partículas que está operando no espaço. Então, o AMS é um detetor que, de fato, aproveita, usa diferentes técnicas de detecção para medir as diferentes propriedades das partículas, a energia, o momento, a carga elétrica, a massa, etc. Isso é feito usando um conjunto de várias técnicas de detecção, todas inicialmente desenvolvidas na área de física de partículas. Um outro exemplo. As energias bem maiores, por exemplo, um milhão de vezes maior do que a massa do próton. O fluxo é bem menor da ordem de uma partícula por metro quadrado por ano. Então, fica claro que uma área de detecção da ordem do metro quadrado não é suficiente para atingir, no tempo razoável, uma amostra de dados suficiente para fazer um estudo completo. Então, o que significa, qual é a consequência disso? A consequência é que, estudando energias maiores, não podemos usar detetores no espaço, mas sim no solo. Os detetores no solo detectam as partículas que são produzidas pela interação dos raios cósmicos primários, os que são realmente produzidos no espaço, com a atmosfera. Então, os detetores no solo detectam as partículas do chamado chuveiro atmosférico e, através da detecção dessas partículas, é possível reconstruir a identidade do primário. Um exemplo dessa técnica de detecção é o experimento Vierro-G, que está operando há mais de 10 anos na Argentina e é, atualmente, o detetor com maior superfície operando na Terra. Então, o dia-a-dia de quem estuda raios cósmicos é um dia-a-dia bem comum de quem faz pesquisa. O que é diferente são as competências específicas que precisam para se envolver nessa área. Em particular, acho importante ter conhecimentos de física, de partículas, astrofísica, que podem ser adquiridos ao longo de uma graduação ou pós-graduação em física ou astrofísica. Em paralelo, é muito importante adquirir ferramentas de estadística que são necessárias para fazer análise de dados e também interpretação de dados. Outra coisa que é importante é o conhecimento de alguma linguagem de programação e outra coisa que não se aprende nos livros, mas que eu acredito fundamental, é a motivação, a paciência, a perseverança e a capacidade de trabalhar em grupo. Trabalhar na análise de dados coletados por grandes experimentos significa se relacionar com colaborações internacionais, com um grande número de pessoas, então é fundamental saber interagir num contexto de trabalho de grupo. Agora eu vou estar falando um pouco da formação acadêmica da professora Manuela. Ela fez o que seria o equivalente à graduação e mestrado na Universidade La Sapienza, na Itália, mas na época que ela tinha feito, era tudo junto, graduação e mestrado, então era como se fosse o mesmo curso. E foi nessa mesma universidade, na Itália, que ela fez seu doutorado. Em seguida, a professora Manuela fez quatro pós-docs, inicialmente dois na França, em seguida um em Taiwan e, por fim, outro na França. A área de pesquisa da professora Manuela é Astrofísica de Partículas, e atualmente ela é professora no Instituto de Física de São Carlos, lá da Universidade de São Paulo, da USP. Se você quiser saber mais, o currículo dela vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!